Good morning! São 10 e tal da manhã e eu acordei tipo às 8h Depois estomei bem, depois comi E agora estou aqui no sofá E é super bebelha, estava satisfeito E por incrível que pareça as minhas unhas têm Sergonzado bastante porque eu pentei isto tipo Há quase uma semana e estão tipo Estão tipo assim Este é o segundo dia do vídeo E muito obrigada às meninas Que foram ter comigo, a sério Vocês foram mais queridas Porque tipo, vocês chamavam e ficavam tipo Hã? Eu? 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 Não sei o que é que vão-te fazeres Vão-te provar Não tenho certeza Que lindo Que lindo Está frio, está bem no ver, tipo não sei nada E para variar o meu cabelo não está a colaborar hoje Porque pronto né Aqui um bocadinho vou para o vídeo e o cabelo Vou botar uma posta Bandeira vermelha, está a pôr? Porquê vou? Bandeira vermelha E aí Só é uma tarde e nós agora vamos fazer a menina que eu tenho E eu estou cheia de desenho som por causa desta mala, querida mala, balona Já comemos E daqui a 45 minutos, fala o Matic Chegamos ao Heart Club Eu estou aqui Heart Club Da manhã Está a gole de confusão aqui Já está a boas Nossa Mas é de copa, fala isso Onde está? Não apareceu Vai aparecer agora, calma Um, dois, três Ai, o quê? O quê? O quê? Fá, defensa Ok Nailed it Aqui para o segredo Aqui para o segredo Normal É para as únicas pessoas Só para o segundo Minha Será que elas Andam por aí Olá Estamos à procura de uma amiga Que é a amiga Que é a amiga Yaaay Blog do upload Cálvia Olá Atenção da Alcônia Nós devemos estar em uma característica Então tal, também tem um canal Vem deixar de inscrição ao canal dela Obrigada Vem escrever ela fantástica E então, todos para no outro Instagram Obrigada Tchau Oh my god Oh my god Esta, tudo para E assim? Catarina Catarina Eu sabia Ela copia lindamente Sem receber o canal dela Já está na descrição Estamos Estamos para o segredo do autógrafo Somos tão famosos Tipo Para ir a mostrar Para ir a mostrar Vocês têm que olhar para nós Porque quem são aquelas Que uma exigência Oi amigos Ainda não encontrei a minha amiga E estou a ficar desateada Seduzindo A todos os níveis Amaaaaa Yeay Encontrou-se Alô pessoal Saudita Icolota Catarina Oi Olá Diz lá aquela palavra que nos ensinjou Fama 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 Como é? Fama A gente está com a desviar É uma gacha bonita Olha quem fala Aqui com a Maria E ela é tipo, how do Holly? Sobre a mim E ela vai estar comigo Uma querida Subscreva-nos porque ela é incrível Como é? Eu sou Mariana e Maria, elas são super fofinhas e eu posso esquecer agora. Obrigada. Anda! Meio que as causas aquela noz onde quer buscar e terão as causas da quentinha, porquê estou quase. Heyo Beach, chegou uma lavadinha, de uma vida das comestas, você ri, do que esses que seu pai e o nosso amor Acredito aqui e out, mas eu vou dar uma chance de ir para acredita nina, eu vou dar um filho, beijo! O que é? Você vai receber o link e faz um encanto só, né? São as horas e nós acabamos de sair de descontar a opinião geral. Foi muito fixe. Pão com queijo? Pão com queijo? Tchau! Tchau! Conheci gente fantástica. Ainda a conheci melhor. Ainda mais falta bastante. Que bom, irmã. Que bom! Não quero, não comeste com o bebê. Lá em cima. Não vais a passos. Ainda não. É tão mais difícil não olhar para cima do que daqueles que é de lado. Tenta não olhar para cima. De móvel, toda a gente trabalha móvel. Pô, dá-se-me filmes tão perto. Fiz o buço, está-se bem. Puxa! Diz-me um YouTube que tu não sabes o YouTube. Fale, quando é que é a tua intro? Tipo, como é que faz esses vídeos? Ela não tem intro. Não tenho intro, só tenho despedida. Como é que acabas? E pronto, é isto. É muito original. Mas como é que começas os vídeos? Começo a falar, como uma pessoa. Estás bem, sim. Para lá com isso, a sério. Não. Ela tem uma intro. Eu tenho. É tipo, a tua original. Acho que tu não é o nome do canal. É o Marilu. Marilu, maluco. Marilu é tipo o nome do canal. O canal é o nome do canal. Marilu? Olha cá Marilu. Vou tentar antes. Muito legal. Puxa. Sabe que apareceu no vídeo dela, não é? E há só um Beyblade, mano. Isto vai ser a única vez que ela consegue gravar com mais de 2 YouTube. Mais que 2. Só o Alphimear de uma vaca. Como é? Se alguém quiser fazer tipo... Uma collab com o Alphimear. Uma collab com 3 YouTubers com o Alphimear de uma vaca. Vem o André, meu. Já diz para ali ver. Estás com uma colaboração com o Alphimear? Não. Sabes que é tipo tu és? Tu medes. Passar de casa, Alphimear? Eu não sei. Tu te vês com ela? Já. É uma grande visão não estar com toda a gente de São Miguel, não é? Ele acha que vamos. Eu não faço ideia do que é que ele está falando. Quando estiveres a ver isto, não ponhas isto no vídeo, está bem? Tu já sabes de onde é que eu sou? É um barreiro. Sabes? Sabes de ver a gente que é um barreiro. É um margem de surto. Só tem que ver essa margem de surto. Vou ver a tua câmera ali ao fundo. Não é verdade. Como é que isso? Para gravar? Não. Eu gostei muito do vídeo. Foi uma coisa fantástica. E foram todos muito queridos e simpáticos comigo. I'm sad. Não. Ficou com a dor. Estou gostando. Ah, oh my God! So beautiful!!!